Então agora o mundo sabe que foi um projeto confidencial da CIA que levou ao desastre que matou mais de 300 mil pessoas. Agora acredita quando digo que Kane está nos deixando às cegas? Você acha que ela sabe mais do que nos conta? Acho que Taylor encontrou algo que ele não tinha que saber. E agora ele é um homem procurado. Pode ser. Mas Kane está do nosso lado. Não podemos deixá-la àqueles animais. As operações do WA estão no caos. Precisamos encontrar o Taylor antes que piore. Se não livrarmos Kane, ninguém a livrará. Ela é inteligente. Ela é uma sobrevivente. Ela vai aguentar até chegarmos lá. Kane, estamos na parede do perímetro, recém saindo da zona de quarentena. Eu disse para não virem. Não se empolgue. Ainda não chegamos. Qual é o seu status? O abrigo ainda está seguro? Por enquanto. A transmissão da câmera mostra os imortais chegando rápido. Queimando e destruindo tudo no caminho. É. Não brinca. Estaremos lá logo que der. Aguente firme. Olha só. Eu não tenho certeza se a Kane vai sobreviver. Esses bostas estão falando sério. É? Nós também. E não vamos sair de Singapura sem ela. Os imortais estão trucidando quem estiver entre eles e o abrigo. Ainda deve ter uns imortais sobrando por aí. Precisamos sair do meio da rua. Concordo. Vamos cortar por aqui e contornar umas quadras. É ouvindo? Estou. Limpo. Depois do que fizemos com o irmão, Shulan está agindo com raiva. Os soldados dela não vão ter piedade com ninguém. Logo que encontrarmos, nós também não teremos. Isso não parece legal. O que me diz, Hendricks? Vamos fazer o que fazemos melhor. Matar uns inimigos. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Ainda não acabou. Salve pela água. Sabe, quando terminarmos de salvar a Kane, o Taylor e os outros vão estar bem longe. O negócio é o seguinte, Hendricks. Buscamos a Kane e depois o Taylor. Não deixamos os nossos para trás. Certeza de que a Kane está com a gente? Lá vamos nós. Eu digo, mate todos. A própria bomba dos caras. Isso vai ficar bem pior muito antes de ficar melhor. Sabia que vir pra cá era uma má ideia. O que é isso? Aí, parecia um cara deitado mirando. Você não entende, não é? Paylor? Que porra você está fazendo? Você nos entregou. Você deu informações confidenciais ao inimigo. Eu contei a verdade. Por trás de uma fachada corporativa arrojada, a CIA realizou testes ilegais com seres humanos. Testes que um dia voltariam para explodir na cara deles, deixando centenas de milhares mortos. Pergunte-se, quem é o vilão nesta situação? As pessoas que sobreviveram a um evento catastrófico nas suas casas? Ou os gomadinhos filhos da puta que acometaram tudo? Os imortais construíram uma sociedade quando o resto do mundo virou a cara e os deixou apodrecendo? Talvez queiram mesmo vingança. Talvez só queiram justiça. Seja como for, não pode negar a raiva deles. Ela é justa. Taylor. Taylor, Kane. O Taylor se enfiou nas nossas comunicações. Esse cara é mau, viu? Kane! A Kane está calada. Pode ser tarde demais. Se os imortais invadirem o abrigo, a Kane estará morta. Para o alto. Ache um jeito de passar. Espero que tenha razão sobre ela. Calma. Espere até que ninguém esteja olhando. Elimine os homens. Minhas que estão em cima da gente. Acabe com eles. Demis não, hein, pô? Vai, caramba, que eu estava até boa. Oh, merda. Isso foi o último deles. Espere. Espere. Não queremos atrair aquele ASP. Deveríamos subir nos telhados para termos uma ideia melhor de quem estamos enfrentando. Merda! Tem uma convenção de imortais ali embaixo. Vou lhe dar cobertura de cima. Calma. Espere até que ninguém esteja olhando. polis. Nenação de esquerda. Elimine os homens. Elimine-os logo. Merda, eles sabem que estamos aqui. Dispare à vontade. O bicho está pegando. Temos que nos reagrupar. Temos que avançar pelo prédio de escritórios adiante. O bicho está pegando. O bicho está pegando. Temos que avançar. Temos que avançar. Vamos lá. 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 Vamos acabar com o resto desses caras. Venham comigo, vamos avançar até o abrigo. Pare. Está ouvindo isso? ASP, cubram-se. Atrai os disparos. Vou desabilitar o sistema defensivo. O sistema defensivo está reiniciando. Defensas desativadas. Ataque com o ombro robusto. Voltou a funcionar. Cuidado! Vai se desculpar. Vamos. Vamos. Vamos! Vamos. 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 Acho que esse não se levanta nunca mais O Taylor fudeu com tudo Ele comprometeu nossas comunicações Já não sabemos quem está ouvindo ou falando O Taylor fudeu com tudo Arrasta essa bunda aqui pra baixo Estou sendo metralhado Estou sendo planqueado Desça já até aqui Cuidado com o Vans Olha esses bichinhos que voam Chega mais Estou sendo metralhado Estou sendo metralhado Estou sendo metralhado Estou sendo metralhado Não acaba mais Estou sendo metralhado Estou sendo metralhado Estou sendo metralhado Estou sendo metralhado Se o Vans Since 2008 Estou sendo metralhado T Visa Estou com o Vans E a mens Então Certo, e agora? Agora pegamos a Kane. O que? Ela não sou muito bem. O que você fez com ela? Ela não irá mais conversar com você. Agora? Ela está bem quietinha. Você verá. O que você fez com ela? Ela não irá mais conversar com você. Agora? Ela está bem quietinha. Você verá. Ela está bem quietinha. Ela está bem quietinha. Seja lá o que for fazer, é melhor que tenha pressa. O prédio está desmoronando ao seu redor. Que dano que eu to tomando. Droga, você tá me ouvindo? Fique onde está, Hendrix. Ainda não acabou. Droga, você tá me ouvindo? Droga, você tá me ouvindo? Droga, você tá me ouvindo? Acabei de reparar. Tem muito sangue em você. Amém. 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 Amém.